Olá a todos pessoal, daqui quem me fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje voltei aqui ao canal para vos trazer um vídeo de regresso às aulas. É porque as aulas estão quase a começar e a Note fez-me um desafio aqui para o canal. E claramente eu aceitei, não é? E lá eu fui desafiado a trazer o melhor material escolar para vocês que eu acharia que vocês iam gostar. Incluindo cartas de Fortnite, lápis de cor, mochilas com skate. Muito radical. Mas eu para este vídeo pessoal não vos vou só mostrar o material, ok? Eu também decidi fazer um vídeo que eu não costumo fazer muito aqui no canal, mas acho que vocês vão gostar. É 10 tipos de alunos na escola. E já sabem pessoal, deixem muito like aqui neste vídeo se quiserem ver mais vídeos deste género. E já sabem pessoal, fiquem até ao fim do vídeo porque eu vou mostrar aqui o material, ok? Bora lá! Vamos lá meninos, sentem-se rápido, vamos começar a aula. Professor, antes de começar a aula não temos que corrigir os TPCs. Ai, ai, parem com isso. Ai, 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 porquê? Porque eu fiz os TPCs. Arthur? Muito bem. Joel? Presente. Muito bem. Gonçalo? Presente. Vestião? Empresta-mei um caderno que eu não tenho. Empresta-mei um caderno. Olha, podes-me emprestar uma caneta também. Obrigado. Podes-me emprestar um lápis. Obrigado. Preciso de um marcador. Tens um marcador. Obrigado. Dá-me 50 euros. Menino André? Venha resolver este exercício ao quadro. Venha, venha. Menino André? Ai, meu Deus. Este menino André sepa a mesma coisa. Olha aí, olha aí. Se faltas a adormecer, tu vais ver. Então, muito bem, meus caros alunos. Eu tenho aqui a nota dos testes da semana passada. Menino João, 82%. Muito bem, menino João. Estou orgulhosa. Estou orgulhosa. Estou-me quase a reformar. Estou orgulhosa. Menino André? 72%. Onde é que está o menino André? Ah, vocês estudam bem, ah? Menina Carolina. Estou bem bem? 99,9%. O quê? 99,9%? Não pode ser impossível. Vou já ligar à minha mãe. Oh, mãe. Tive 99,9% no teste. Acho que isso não era mal, mãe. As minhas notas estão a descer, mãe. Oh, mãe. Perdoa, mãe. Perdoa. Olha, preciso de vinte e ir ao espirar o cinema com as minhas amigas hoje. Pode ser? Então, como vocês sabem, isto aqui já é matéria do ano passado, não é? 2 mais 3 igual a 7. Meninos, tudo sentado. Só saem quando eu mandar o toque. Não significa nada. Não, não, não. Menino João? Tá. Menino Rafael. Menino Rafael? Esse, professora, ele já não vem cá há 286 dias. Ele não vem às aulas. O quê? Realmente, este aluno faltou muito. Falta. Bom dia, meninos. Mais um dia de aulas, não é? Quem é que fez o TPC aqui? Menino André, aposto que você não fez. Professor, eu até fiz o TPC, mas o meu cão comeu. O meu cão comeu ontem o meu TPC. Menino André, você tem que arranjar outra desculpa. Eu já ouvi essa desculpa há imenso tempo, não é? Sei que você está a mentir. Mas é verdade, professora. Olha aquilo que foi o meu TPC. É verdade. Já para a rua, menino André? Já! Já! Agora temos uma pergunta difícil, meus caros alunos, não é? Qual é a teoria do Big Bang? Alguém me sabe explicar? Professor, não é a teoria do Big Bang, é a teoria do Big Bang. Se eu tenho que aprender a estudar, pode responder-me, menino Eusébio. Então, relativamente à teoria do Big Bang, é uma constelação interna que nasceu nos hóspedes do mundo inteiro, não é? E depois renasceu consoante as estrelas e o estrelismo das nascentes das funções e surgiu um DVD ao óleo, não é? E assim se sucedeu a teoria do Big Bang. Bang! Vamos continuar a aula, menino! Oh professor, oh professor, oh professor! Eu posso ir à casa de banho, eu estou muito aflito. Oh menino Sebastião, você não podia ter feito um xixi na hora do intervalo. Você não vai sair da aula! E aí bom pessoal, já cá estamos aqui outra vez, agora vou-vos mostrar os materiais todos. Se quiserem ver os bloopers deste vídeo, porque foi muito engraçado de fazer, comentem aí em baixo também e vamos lá então mostrar aqui o material que eu tenho para vocês. Supostamente isto foi o que eu escolheria se estivesse na escola ainda e o que eu acho que vocês gostam. Então comentem também, se vocês não gostarem de alguma coisa ou se gostarem, comentem! Pessoal, como vocês sabem, tudo o que vem na Note, a maioria das mochilas que tem lá vem com acessórios, vem com coisas extras. Olha aí o skate! Tem aqui uma mochila também. Eu acho que esta é mais tipo dedicada se vocês quiserem levar um computador ou o vosso tablet aqui dentro. Eu acho que é bem segura mesmo. Então eu acabei por escolher esta mochila. Uma coisa que eu adoro que a Note tem são os tojos. Tem este modelo, este modelo aqui, eu acho que tem aqui outro, tem aqui outro do Minecraft. Mas eu adoro este porque quando vocês abrem assim, olha aí, tem grandes dentes. E uma coisa incrível pessoal é que vocês podem tirar o zip a todo o estojo, tipo todo o estojo. Oh! Isso! Sai tudo, ele fica completamente desfeito. Tadã! Claro pessoal, como não poderia faltar para o nosso ano 2019, 2020, nós precisamos de cadernos, muitos cadernos. Como vocês sabem, há muitas disciplinas. Ok, eu tenho aqui uma variedade muito grande de cadernos. Tem com riscas, tem quadrados, tem com argolas, tem sem argolas, tem tudo. É só escolherem lá. Uma coisa que também não pode faltar pessoal é material escolar para as vossas disciplinas artísticas, tipo EV e EVT. Falei lápis de cor. Comprei também aqui um slime. Eu por acaso agora quero testar este slime. É, porque se vocês passarem pelas lojas noites, vocês vão reparar que eles não vendem só material escolar, ok? Eles vendem tipo brinquedos, vendem acessórios, vendem coisas loucas. Então passem lá que vale a pena mesmo. Oh! 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 Isto cola muito? Ah não, tem que se misturar primeiro. Calma aí, calma aí. Ah sim, está bom. É preciso mexer um bocadinho. Ok pessoal, eu estou muito entusiasmado. Eu não posso brincar com estas coisas, senão fica aqui o dia todo. Mais materiais para a vossa aula artística. Vocês também podem comprar lá... Massa para moldar. Eu não sei o nome disto. Também comprei aqui umas canetas. Óbvio, é sempre preciso escrever, não é? E tenho aqui um lápis bastante interessante. Que tem uma régua. Ajuda a medir as coisas. Pode-vos ajudar em matemática. Eu penso em tudo. Passem os testes, façam os TPCs e vençam na matemática. Com este lápis. Borrachinha. E eu já vos vou mostrar as minhas coisas favoritas mais para o fim do vídeo, ok? Portanto assistam. Tenho aqui marcadores para marcar os vossos livros manuais. Acho que é importante. Uma coisa que dá sempre jeito. Um coça-costa. Podem coçar as vossas e a dos vossos amigos também. Se quiserem, claro. Marcador é muito importante também para vocês anotarem os apontamentos mais importantes. Lápis. Quem tem canetas, quem tem cadernos, tem que ter lápis obrigatoriamente. Eu sei que vocês precisam disto. Tenho também aqui umas cartas de Fortnite. Olha só. Até Fortnite lá tem. E lá se não me engano, pessoal, vocês também podem comprar a caderneta de Fortnite para colarem estes autocolantes lá, ok? Mas eu não tenho certeza se lá tem, mas deve ter. É muito provável. Eu não sei se são cartões, se são stickers. Cartas de Fortnite. Olha só. Ah, isto tem os campos, tem as personagens aqui. Já percebi. Está bem. Bem louco. Comprei também uma lâmpada. É, sempre a pensar em vocês, pessoal, se vocês quiserem ler o vosso manual, o vosso livro à noite, vocês podem usar uma luz LED sem estragar o meio ambiente. Sem usar as lâmpadas de casa, sem gastar energia à vossa mãe. Portanto, usem esta lâmpada LED. É muito eficaz. Olha aí. É só encostarem ao livro e dá para ler. Escolhi também um póster à toa que tinha lá. Eu não sei que póster é este, mas acho que vou gostar. Uh, que isto é da Marvel. Ih, é dos Vingadores, ainda por cima. Olha aí. Acho que é ao contrário. Espera, espera. Como é assim? Póster dos Vingadores. Muito louco. E agora uma das coisas favoritas que eu escolhi é esta mochila que tem aqui dentro. Vocês pensavam que era esta caneca? Também pode ser, mas não. Esta mochila do Batman, meus amigos. Ela é uma trolley. Simples, dá para levar para todo o lado. Está muito pesado. Ok, tem aqui uns cadernos dentro. Vejam só. Temos aqui um caderno para apontamentos. E um caderno. Ok, é um caderno, mas é muito louco porque tem aqui tipo uns desenhos de matemática e coisas assim. Enigmas. Pessoal, eu também escolhi aqui uma caneca para vocês, para vocês tomarem um pequeno almoço. Olha aí. Mais coisas. Eu ainda tenho aqui mais. Para vocês reunirem todos os vossos trabalhos e todas as vossas folhas de cálculo e folhas de português e etc. Eu escolhi aqui também umas capinhas. Vocês podem levar tudo aqui dentro. Esta é uma capinha mais focada nos rapazes, não é? E esta aqui para quem gosta de LOLs, as meninas, tem aqui também esta opção. Eu acho que até usaria esta. Esta é muito mais louca, acho eu. Pessoal, comentem aí o que é que vocês escolheriam. A 1 ou a 2? Comentem. Eu escolhi também aqui um caderno de rosa para as meninas. E escolhi aqui também um dossiê da LOL para as meninas ou até mesmo para mim. Porque eu, como digo, eu usaria isto muito fácil, fácil. É rosa por dentro. E bom, pessoal, eu acho que está tudo aqui. Não, ainda tenho aqui esta fia que eu não mostrei que é uma fia, uma paralápis, em forma de café. Olha aí. Mas fica aqui dentro tudo, o vosso lixo todo. E é um café. Agora sim, pessoal, eu acho que está tudo. Este era o material escolar que eu escolhi.